Depois de você ouvir isso, você nunca mais terá a mesma fé que antes. Eu quero recapitular o que eu tenho falado aqui domingo, após domingo, que a importância da fé não diz respeito apenas à conversão. É lógico que Efésios capítulo 2, verso 8 diz, Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas você não entra no reino apenas pela fé, você permanece usando fé. Você deveria crescer através da sua fé. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1, 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Então ele cita Abacuque 2, 4. Como está escrito, o justo viverá da sua fé. Também já enfatizamos em ministrações anteriores, que embora o propósito central da fé diga respeito a tudo aquilo que é eterno, a plenitude de salvação, e que Paulo tenha dito, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os mais infelizes, isso não significa que não devamos esperar intervenções aqui e agora. Significa que o foco do Evangelho é maior do que só aqui e agora, e diz respeito também, e principalmente, ao que é eterno. Mas, quando eu e você enfrentamos adversidades, nós vamos precisar da fé. Como diz 1 João capítulo 5, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11, 6. De maneira que aquele que se aproxima de Deus tem que crer, não só que ele existe, mas que ele é galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Tiago 1 também diz, primeiro ele começa falando de sabedoria, mas depois você vê que o princípio se aplica a tudo. Ele diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele diz, peça porém com fé, não duvidando. Ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele arremata, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Nós não recebemos absolutamente nada de Deus, a não ser por meio de fé.